Luxo. Acredite se quiser. Luxo pra mim é isso aqui. Casa cheia, família reunida, como deveria ser. Sem preocupação. Quer dizer, pai tá sempre preocupado, né? Mas são preocupações que não dá pra evitar. As outras, agora Nubank Ultravioleta evita pra mim. E é ótimo, porque essa tranquilidade toda é o que me dá tempo pra viver isso aqui. Cozinhar pra essas pessoas, construir laços com elas, ter histórias pra contar daqui a 30, 40 anos, histórias pros nossos filhos contarem. Meu luxo é poder encher a mesa de gente que eu amo. É construir boas memórias, é rir junto, brindar, comer, celebrar a vida. Acredito que a comida ajuda a gente a se conectar, por isso eu faço questão de entender o gosto de cada um. Escolher cuidadosamente os ingredientes e preparar um cardápio especialmente pensado pra esse encontro. Dá trabalho, mas compensa. Porque ver essas pessoas felizes vale a pena e todo esse investimento sempre rende experiências únicas. Por isso é muito bom saber que Nubank Ultravioleta me entende e me dá todo o suporte. Assim, eu posso investir tempo nessas reuniões, na minha família, na minha casa. Ou seja, no que realmente importa. Difícil, mas pra mim, acho que o grande luxo é ter tempo pra dar atenção aos detalhes, sabe? Essas sutilezas que transformam um simples momento como uma reunião de família em uma experiência memorável. Nessas horas, tem feito muita diferença ter Nubank Ultravioleta do meu lado, me ajudando a resolver as coisas com tanta praticidade. Agora tem até sobrado tempo pra dar atenção aos detalhes e receber os nossos amigos e família com toda a pompa e circunstância que eu gosto e eles merecem. Isso pra mim é fundamental. Porque cada mesa que eu preparo, cada arranjo de flores que eu monto, é uma maneira de demonstrar todo o meu carinho pras nossas visitas. Além disso, criar esse ambiente acolhedor, onde cada detalhe reflete nossa essência e personalidade, é revigorante pra mim, de verdade. É como se cada peça decorativa e cada vela acesa tivesse o poder de acalmar minha alma e me conectar com aqueles que eu mais amo. Esses encontros são momentos de celebração e união, onde compartilhamos não apenas a comida, mas também a alegria e as histórias que nos mantêm conectados como deveria ser. A preparação da mesa é apenas o começo de uma noite especial. Ter uma vida com menos preocupações e com tempo pra desfrutar do que realmente importa é o meu maior luxo.